Última chamada pra você resgatar os 12% de desconto na melhor camisa básica feita no Brasil, a Tech T-Shirt da Insider, que é quase um milagre. Não precisa passar, ela evapora o suor mais rápido, não fica com cheiro. E além de 10 cores diferentes, também tem manga comprida. Pra temporada agora do frio em Campinas, já tá um friozinho do cacete começando, né? Então, manga comprida também, com 12%. Aliás, o site todo da Insider tá com 12%. Vai lá no link do sexto round, vai tá na descrição e no comentário fixado também. E usa o cupom SEISTO ROUND, tudo junto. Pode ser em letra maiúscula, letra minúscula, mas usa o cupom pra você ter os 12% de desconto. Essa é a última chamada, é o final desse primeiro período de parceria entre o sexto round e a Insider. Então, corre pro abraço, me agradece e vamos pra resenha. Charles Dubron que já tá em Vancouver, cortando peso na sauna e com seu tradicional cabelo louro batalha. Dessa vez tá falando um pouco menos, exalando um pouco menos de autoestima. Não tá dizendo que o campeão tem nome e nem que é o problema da divisão. Engraçado é que essa sutil diferença já é suficiente pra muito fã perder a fé no cara. Como se o Charles precisasse se autoafirmar todo momento pra ter uma boa atuação. Digo a vocês que via as 31 lutas que o cara fez no UFC, e essas frases de efeito passaram a ser ditas e automaticamente emplacaram, caíram no gosto da galera, as últimas três. Ou seja, mesmo sem elas, ele já era o maior finalizador da história e já tinha mais de 20 vitórias na franquia. Então, por favor, um recado principalmente pro pessoal das apostas. Cuidado ao associar o que é dito antes da luta com o resultado, porque essa é uma das associações mais enganosas. É até bom, depois da frustração do Bach que foi a derrota pro Islam Mahashev, o cara falar menos, se expor menos, baixar a cabeça e trabalhar calado. E foi exatamente isso que aconteceu. Conversei com algumas pessoas bem próximas ao Charles e a sensação é de vontade de vingança. O gosto amargo segue na boca e pra acabar com essa sensação ruim, ele fez tudo o que deveria ser feito, mas longe das câmeras. Por meses, Charles chegou cedo, saiu tarde, trabalhou em tudo o que precisava pra não deixar nenhuma dúvida pra quem mais interessa. A si próprio. Ele mesmo atesta que a fome voltou, no melhor estilo Amanda Nunes, quando perdeu pra Juliana Penha, abre aspas. Sou o novo Charles, o Charles que há um tempo atrás tava com sede de vitória, que queria se tornar campeão. Um Charles faminto, um leão caçando. Esse é o timing da coisa. A opinião da equipe é que o cara não tava presente na luta contra o Islam Mahashev. Se pá, nem deveria estar em Abu Dhabi naquela data. E o que ele fez de diferente dessa vez, parou de fazer favores a terceiros, principalmente a empresa. Não sei se vocês lembram, mas a luta contra o Benel Dariush era pra ter rolado no UFC 288 do dia 6 de maio. Só que o Charles não tava legal. No passado, ele teria ido da mesma maneira, só que não dessa vez. O cara chegou longe demais, vale muita coisa, tem muita coisa na mesa. Não dá mais pra rolar os dados dessa forma, como se tivesse no início da carreira. Nem que seja por muita grana. E se não deixou pedra sobre pedra na academia, ainda tá na flor da idade, né, 33 anos, é mais experiente do que nunca e chega com sangue nos olhos, isso quer dizer que Dariush é serviço dado? Muito longe disso. Lá na stake, inclusive, o brasileiro é zebra na proporção de mais de 2 pra 1. Nesse instante, tá pagando 2 reais e 26 centavos pra cada um apostado em caso de vitória. Dariush é o franco favorito, paga 1.70 pra cada um, ou seja, na miúda, quem arrisca a grana, acha que o gringo vence. Também fiquei meio abismado quando abri a caixa de comentários pros membros do canal no podcast da semana, porque a maioria esmagadora tá achando que o Charles vai perder. Aí fiquei aqui me perguntando por quê? É porque o Dariush tá dizendo que vai fazer e acontecer, vai dominar todos os rounds enquanto o brasileiro tá calado, mantendo o respeito? Ou é porque o iraniano vem de 8 vitórias enquanto o Charles sofreu um trauma recente? De novo, acho que são dados um pouco enganosos, porque dessas 8 vitórias, o Dariush só venceu 1 top ainda no auge, que foi o Matheus e Ganroth na última rodada. Fora ele, o Tony Ferguson bem mais pra lá do que pra cá, o Carlos Diego Ferreira, ele passou numa decisão dividida suada, e tem uma galera que nem no UFC mais tá. Sinceramente, acho que o Charles vai marchar pra frente, eles vão trocar porrada franca, porque é a natureza de ambos, e um vai cair mais cedo do que tarde. Se a luta vai acabar assim, ou um deles grogue, será interrompido, finalizado, ou receber um nocaute técnico no chão, não sei. Só tô com a clara sensação de que eles vão se anular na luta agarrada, nenhum vai levar vantagem no setor, porque ambos são faixas pretas de altíssimo nível. Se eu tiver certo na hipótese da porrada franca, temos que considerar que Dariush só nocauteou um cara que tem contrato com o UFC hoje em dia, o Dracar Close, em 2020, e foi nocauteado um total de 3 vezes. Já o Charles nocauteou o Michael Chandler, o Jared Gordon, o Nick Lentz, derrubou o violentíssimo Justin Gaeth, o David Tamer, que foi campeão europeu de Muay Thai, e também foi nocauteado 3 vezes. Eles fisicamente se equivalem, não há qualquer diferença relevante. No chão, como acabei de dizer, devem se cancelar e impeçam da exata mesma escola, chutebox. Rafael Cordeiro de um lado, Diego Lima do outro. Então, por que o Dariush é tão favorito assim? É só o recorte de momento? É só a diferença de confiança? E a diferença de experiência, de nível de enfrentamento e de contundência? Acho que Charles do Bronx merece um voto de confiança do povo brasileiro. Para mim, ainda é Charles 51, Dariush 49. Charles favorito. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o seu último palpite para esse duelo? Quem é o favorito? Quem vai vencer no sábado? Charles do Bronx ou Bneil Dariush? Deixe o seu comentário oficial aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o like, que ajuda bastante a gente a ser recomendado no menu lateral pelo YouTube. E não percam, claro, a última resenha aqui do sexto round, que foi sobre Patrício Pitbull, que vai bater 61 quilos no outro sábado, sem ser esse o próximo. E eu deixo um aviso, ele não é TJ de Lachó, que vai jogar a carreira fora por causa de uma perda de peso. Vocês vão entender por que clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.